Música Elmo Frankfurt É isso? Frankfurt Frankfurt Onde vem esse Frankfurt? De Frankfurt? É francês, na verdade é o nome original de Frankfurt, é Frankfurt É mesmo? E aí a Alemanha pegou o território, transformou, anexou e virou Frankfurt Ah, brincando Então, na verdade, é Frankfurt Você tem que reclamar direitos autorais? É, mas não dá, né? Muita gente morando no lugar É só um Elmo, tua relação com a televisão, com essa coisa da história da televisão, vem de onde? Ah, bem desde cedo Na verdade eu sou de uma família de pioneiros da televisão Meu tio, o Luiz Frankfurt, foi um dos primeiros câmeras Ah, é? Em 53 Caramba E aí passou a diretor, ocupou várias funções, meus irmãos também, minha mãe Todo mundo acabou entrando e quando entra na veia a arte, ensinou apenas a... Contamina Comunicação, contamina de vez E aí você se dedicou, nesse livro você se dedica a contar um pouco da história mesmo da televisão Sim, e além disso eu também faço parte da ProTV Da ProTV, que é uma associação Isso, presidida pela Vida Alves Que deu o primeiro beijo Isso, desde 1995 É E eu estou com ela desde 2002, já é uma vida com a vida É uma história também, a vida com a vida Você acabou, você está lançando o livro que se chama... Televisão em Três Tempos Televisão em Três Tempos Que contamos, é três momentos importantes da história da televisão no Brasil Isso, quais são esses três momentos? A TV em preto e branco É A TV em cores e a TV digital TV HD digital e tal Então a gente precisa ver e registrar também, né? O que eu acho que é a importância desse trabalho em si é esse resgate Eu falo não apenas do livro, mas do trabalho da ProTV Então resgatar através de livros, de exposições, outras obras que a gente faz Resgatar e mostrar que a história da televisão A televisão tem uma história Não é apenas o início Não é uma emissora ou outra São todas A TV aberta mesmo, ela também tem uma história Faz parte dessa história E é uma história que já... O livro é tão novo que você nem tem ainda É, ele saiu da gráfica hoje Isso aqui é, o autor vem aqui falar de um livro que ele nem tem ainda Estou ansioso Eu vi a prova, achei muito bonito Mas agora vai sair de vez Tem que sair mal, porque o lançamento é sábado Sim, sábado no Memorial da América Latina Às três da tarde Isso, lá na Biblioteca Vitor Tivita Vamos pedir para a Llan Colocar um VT aí, para a gente comentar em cima desse VT Deve ser alguma coisa que seguramente você deve comentar no livro Sim Cadê o VTzinho aí, Llan? Esse aí é o dia da inauguração da TV Tupi É, isso Aqui em São Paulo 18 de setembro de 1950 18 de setembro de 1950 Vai aparecer ali no fundo O Mero Silva O Mero Silva ali, ó E o Assis Chatea Assis Chatea O Chateau Então é... Grande figura o Chateau O interessante é que isso foi filmado por um curioso Não foi nem a emissora É Ele tinha uma filmadora, né? 16 milímetros 16 milímetros Porque a televisão era ao vivo Devia ser um trambolho enorme Era... a televisão era ao vivo É Então não tinha... era tudo assim para ontem Para ontem Aliás, isso não mudou muito É Mas era instantâneo Não tinha o videotape Não tinha nada É E nem... muito menos o satélite É Então eu conto no livro Como é que foram formadas as primeiras redes também É Que o... a Excelsior foi a primeira a fazer isso A topia e veio Sim, uma rede, né? É Ela pegava, por exemplo, a fita do videotape E todos exibiam no mesmo horário Então chegava e falava assim para o Rio Nós vamos exibir às 7 horas a novela Para Belo Horizonte, 7 horas É Então todo mundo botava... Todo mundo preparado As 7 horas e conto 1, 2, 3 e já A rede nascia Todo mundo com as suas fitinhas Isso, na sincronia É, na sincronia Sincronia de fita Então o satélite, tipo... Isso ajudou muito, né? Claro Então foi um avanço maior ainda Hoje você transmite aqui, né? Da esta série você transmite para o Brasil inteiro Instantaneamente Sem fitinha, sem nada Mas na época a coisa era assim, né? Eu lembro quando nasceu a TV... Nasceu não, mudou de nome Para a TV aberta É E é bem isso Ser comunitário é ser aberto a todos E uma das coisas que eu ressalto É a importância do conteúdo na TV aberta Não só aqui na TV aberta Mas na TV aberta de modo geral Mas na TV aberta de modo geral É E aí você começa na inauguração? Você vem vindo... Antes da inauguração Antes da inauguração Eu conto desde o início da televisão no mundo Até o último episódio É a Copa de 2014 O início da televisão no mundo é o quê? 1910, por aí? 20? Vamos dizer, 1922 para frente Mas 1939 foi um ano muito importante É Inclusive no Brasil também Em 1939 mostraram as primeiras experiências no Rio de Janeiro É? Em 1939? Em 1939? Demoramos 11 anos depois? Por causa da guerra Ah, por causa da guerra Tá certo Aliás, tem um fato muito curioso Que o Chateaubriand... Isso é uma história que se conta sempre Não sei se é verídica Mas se não for, devia ser Que no dia... Uns dias antes da inauguração da TV Tupi Ele lembrou que ninguém tinha televisão Ninguém tinha aparelhos de televisão Quem é que ia assistir a nossa programação Se ninguém tinha os aparelhos, né? E ele mandou importar Sim, e aí na semana da inauguração As primeiras lojas começaram a vender E eu conto que as lojas Cássio Muniz Foram as primeiras a vender em televisores Para preservar o primeiro telespectador A ter um televisor comprado Não foi divulgado Ninguém sabe ao certo quem foi o primeiro comprado Mas eu conto da Vera Faria Vera Faria foi a primeira telespectadora A primeira brasileira a ter uma TV Ela era secretária do Chateaubriand E o Chateaubriand deu uma televisão Deu uma televisão para ela, claro E deu outra para o Roberto Marinho Que gostou de televisão Olha esse negócio de televisão É legal O Roberto Marinho falou Com sempre, imagina Acho que ele se arrependeu de ter dado a TV Então são várias curiosidades Nossa, tem mil histórias E não apenas televisão Porque assim, quando as pessoas ou em entrevistas Ou iam lá no museu e me perguntavam Como é que era o panorama geral Nunca tinha isso contextualizado Então eu coloquei futebol, política, moda Tudo que você puder imaginar em volta O que estava rolando naquela época A história do Brasil e do mundo A guerra da Coreia O sentimento do pós-guerra também Que é algo de comportamento que é importante Porque foi a mesma época que nasceu a Veracruz A Bienal Nossa, várias coisas que foram acontecendo Acontecendo O MASP O MASP nasceu pelo próprio Assis Chateaubriand Dentro da sede dos Diários Associados Então assim, várias curiosidades que tenham a ver com Com a Tem relação com esse momento, né? E aí o livro, ele é dividido Eu fiz uma forma interativa Já que vai chegando à TV digital, né? Então ele pode ser lido verticalmente Horizontalmente É quase um almanac Então verticalmente quer dizer De ponta a ponta um capítulo De ponta a ponta um capítulo Já horizontalmente Você pode ler assim Vamos dizer Comportamento, moda E outras coisas você lê 1950 Ou 1972 Ok, por tema Vamos dizer assim Como você quiser E vai indo Diagonalmente não dá pra ler Diagonalmente não Não precisa Mas um dia a gente chega lá Quem escolhe a leitura é o leitor É o leitor, legal Isso é bacana É fazer de uma forma interativa Mostrar que as páginas podem fazer isso Legal Eu pedi pra Llanan colocar uma segunda Um segundo vídeo aí que a gente tem Que é uma coisa muito curiosa também Que é a entrada na TV Acores do Brasil Festa da Uva? Festa da Uva! Olha lá, Llanan Cadê a Festa da Uva? Por que que escolheram a Festa da Uva Pra fazer a primeira transmissão colorida no Brasil? Essa é outra curiosidade E eu desmistifico algumas coisas também no livro Porque a Festa da Uva foi em Caxias do Sul É o Médici lá, né? É ele mesmo Foi em Caxias do Sul Queriam que fosse a estreia oficial Mas aí você me pergunta Quem queria isso? Quem queria? O ministro Higino Corsetti das Comunicações Eu não sei por que imaginei que fosse Porque ele era de Caxias do Sul Então... Então ali com o Médici que era de Bagé, não era? Não, é de Caxias em si De Caxias o Médici? Ah não, desculpa, o Médici era de Bagé O Corsetti era de Caxias De Caxias Falando, tudo bem, vamos fazer a primeira transmissão Mas lá na minha cidade E aí não conseguiram fazer isso Foi em Fevereiro Por conta do tempo da Festa da Uva Não conseguiram mudar a data E essa imagem que a gente está vendo, então, foi o que? Foi feita Foi feita A transmissão, mas não é oficial Ah, não é oficial Não é a estreia oficial Mas na época eles bateram bem de que era oficial por conta do ministro Por conta do ministro, Higino Corsetti Isso, imagina, ele queria se beneficiar também, agradar os conterrâneos E sabe uma coisa que eu lembro muito, assim, eu era moleque nessa época E eu passava em frente a uma loja que existia no Brás, que era Pirani Pirani E a TV Tupi transmitia o Bonanza, colorido Era a única coisa colorido que eles estavam transmitindo naquela época E juntava a gente, assim, na calçada inteira, tal, pra ver, lá, esticando o pescoço Aquela cor esquisita, era uma cor meio estranha, né? Bonanza foi uma das primeiras produções em cores da Pupi Em cores, exatamente Eu lembro disso, eu era moleque e eu ficava ali também tentando ver um pouco Tem um filme, que agora eu não me recordo, tá direitinho todos os dados no livro É um filme que o cineasta Um cineasta, um famoso filme, se eu não me engano, tem até o Anselmo Duarte Ele ia lançar esse filme nos cinemas E aí falou, não, vamos lançar na televisão Colorido? Colorido, que ainda tá em testes Achando que só as pessoas que tinham televisão em cores poderiam ver o filme A Globo chegou e falou, não, foi veiculado pela Globo Não, é todo mundo que pode ver Ah, não, não é isso, não é desse jeito Só que o que aconteceu? Quem tinha televisão preto e branco Poderia assistir, mas sem as cores O filme foi assistido por todo mundo Não teve grande audiência Ele entrou um dia em cartaz, no outro dia saiu Então a televisão em cores, nesse ponto, pra esse cineasta Não foi legal E não tinha livro ainda, que documentava esse processo também Principalmente da TV em cores e o digital, que não tem nem 10 anos Você deve lembrar de um outro negócio que existia também Era a televisão em cores de pobre A pelinha Era um plástico De três cores, vermelho, azul e verde Acho que era, e que você grudava na frente da TV em cores A ilusão da televisão Você ficava olhando aqui, tinha uma impressão De que você tava assistindo TV em cores Muita gente comprou isso E eu falo também dos televisinhos Que existiram nas três fases Ou melhor, ainda existem os que querem ver 3D Voltou o televizinho Não sempre existiu, na verdade Eu conto, por exemplo, da história do blackout Porque o blackout eram cortinas Que eram da época da guerra Que era, que quando sobrevoava os aviões inimigos Em cima do território brasileiro Colocava essas cortinas pra deixar tudo escuro E ele não conseguia enxergar a casa nenhuma Quando a televisão nasceu Muitas famílias colocaram essas cortinas Pra deixar escuro que nem cinema E os médicos E especialistas foram à televisão Explicando que não Que era pra acender as luzes Porque faria mal aos olhos Fere, né? Não é uma coisa de cinema que é esporádico Então essas curiosidades Curiosidades, né? Em torno da televisão A copa de 50 também É interessante que assim Foi transmitida? Não, não foi porque a televisão 50 tinha acabado de ser inaugurada Ah, não, nem tudo tinha sido Estava na fase experimental A copa foi depois da inauguração Foi de junho a julho, mais ou menos, de 50 E a televisão Tupi, que foi a primeira, em setembro Então foi esse espaço de tempo E eu conto essa... Puxa, por pouco, não deu... Bom, também não daria pra transmitir Como é que transmitiria em 1950 a copa? Pelo menos os telespectadores não viram maracanaço Mas a gente viu 7x1 Então, inclusive, os últimos testes agora Da TV que é a mais de ponta Que está ainda em teste no Brasil É a 8K O que é uma 8K? 8K é o... O K é de ultra alta definição Ultra alta definição É 6x mais a qualidade da TV HD Quer dizer, o artista entra na sala Totalmente Pega o teu café Fora o som A gente se sente como se estivesse mesmo no ambiente Que está acontecendo alguma coisa Eles fizeram no Carnaval A Globo e a NHK do Japão No Carnaval E os últimos foram os Jogos do Brasil na Copa Então vai desde o... Experimentalmente, né? Isso Preto e branco até o 8K Caramba O livro, ele pega todo o... Pega todo esse caminho E mostrar todas as emissoras também Que é importante isso Sim, inclusive aquelas que já não existem mais, né? Que estão na manchete, a Excel É a nossa história É a nossa história A história dos profissionais A história de quem está aí atrás da câmera A história do Zé ali, ó Olha o Zé Aí dentro do outro lado do televisor também É Como diz o Marcelo Taz Essa maquininha de fazer doido, né? Com certeza Então eu mexo com todo mundo E essa ideia... Ah, tem capítulo até sobre infância O que existia em cada época As brincadeiras, os brinquedos Olha que legal Em 2002 foi quando nasceu a Grow Que tinha o War Lembra do War? War, nossa Todo mundo teve War E eu conto do Banco Imobiliário Nos anos 50 Ah, esse é um clássico Que é engraçado Porque assim Tem o Banco Imobiliário Acho que praticamente todo mundo conhece Nossa Mas tem os endereços Um dos endereços famosos Que era um dos mais caros em 50 É o Campus Elysius Hoje em dia Campus Elysius Você vê que as fichas modificaram Nem entraria Nem entraria no Banco Imobiliário Já vi o Banco Imobiliário atual Não tem Tem o Campus Elysius Tem a Berrine Tem a Paulista O lançamento é sábado, né Elmo? Isso mesmo Eu vou pedir para a Lanã colocar aí A gente tem uma imagem do convite Sábado às 15 horas Lá no Memorial da América Latina Faltam agora Já não falta nem quatro Já faltam três dias Só É Está chegando cada vez mais Está chegando Televisão em três tempos Do Elmo Frankfurt Quem vai estar lá? Nós convidamos artistas Convidamos os profissionais É o que eu falo Mais que ser o lançamento desse livro É que seja um encontro dos profissionais Encontro das pessoas Pois é Porque assim Acaba uma produção Acaba uma novela Cada um vai para o seu lado Cada um vai para o seu lado Nunca dá para se encontrar Então quem estiver assistindo Tanto profissionais de televisão Como também telespectadores É um momento de festa Setembro é o mês de aniversário De encontro mesmo E isso faz parte da nossa vida Legal Então é Sábado Memorial da América Latina Na biblioteca Você falou? Isso Aguardo você e todos Vamos lá A partir das 15 horas Na biblioteca Vitor Tivita O livro vai estar lá? Sim Vai estar Já está pronto Ah, temos o livro E ao lado Para quem quer saber Ah, mas onde que fica? Porque o memorial é gigantesco Enorme Encontre a mão Então Quando vocês olharem Aquela famosa mão Que é o símbolo do memorial Sangra a América Latina Está exatamente à direita dela Legal Beleza Então apareçam lá Sábado 15 horas Memorial da América Latina Temos encontro marcado Lá com o Elmo Frankfurt E toda a turma Que fez a história Da televisão brasileira E faz E faz Então amor Obrigado Sucesso para você Obrigadão Parabéns pelo trabalho Guardo vocês Legal Do Люinhos Senção Si Prá Para se